Bom pessoal, hoje nós temos aqui ó, três calibres diferentes, 5.56, 7.62x39, 7.62x51, um AR-15, uma plataforma AR-15 no calibre 2K47 e um SCAR. Agora vamos tentar jogar 600 jogas. Eu coloquei a GoPro lá no plente de aço, a gente vai ver a diferença dos calibres batendo lá. Vamos lá, primeiro com o 5.56. Vamos lá. Três disparos, arma segura, munição do AK-47. Vamos lá. Vamos lá agora, isso cara, arma travada em segurança. Passa para mim, faz favor. 7.62x51, vamos lá. Pronto, arma travada. Vocês vão acompanhar as imagens agora? A diferença é da porrada. Eu estou a 40 metros. Vocês estão vendo o que acontece lá no aço. Valeu!